Tem muita gente querendo tomar no TCU, é a vaga mais disputada no TCU em 13 anos, no Tribunal de Contas da União. É uma vaga do Poder Legislativo, pra quem não sabe tem um rodízio. Primeiro, vamos voltar, vamos para o nosso livrinho, vamos para a nossa carta magna, nossa carta política, nossa Constituição cidadã de 1988. O que ela diz sobre o Tribunal de Contas da União? O Tribunal de Contas da União é um órgão de fiscalização e controle externo, auxiliar do Congresso Nacional, cuja principal função é julgar, analisar, dar pareceres técnicos sobre as contas da administração. O Tribunal de Contas da União sobre a administração da União, administração federal. Então, o Tribunal de Contas da União julga, mas não é ele que, por exemplo, aprova ou não aprova a conta. Quem aprova ou desaprova a conta de presidente da República é o Congresso Nacional. Por isso que o Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar ao Congresso Nacional. Ele dá uma recomendação, parecer técnico, sobre aprovação ou não aprovação. Porém, o Tribunal de Contas da União não é só um auxiliar do Congresso Nacional. Ele também tem autonomia. Ele também pode entrar com medidas restritivas, com sanções contra a administração pública. Pode mandar paralisar um contrato. Tem poder para ele mesmo exercer a jurisdição. Jurisdição, do latim, jurisdicere. Dizer o direito. Ou seja, a capacidade de dizer em determinado território como o direito será aplicado. Como o direito será determinado. Muito bem. Vai abrir uma vaga aí no Tribunal de Contas da União. E é uma vaga, um posto-chave para Jair Bolsonaro. E essa vaga está sendo muito disputada. Sim, com baixaria, fofoca, distribuição de emenda e até guerra gastronômica. É isso mesmo, meus amigos. Até guerra de comida está tendo no Senado Federal da República e na Câmara dos Deputados para definir de quem vai ser essa vaga mais disputada no Tribunal de Contas da União em 13 anos. Mas, claro, que a gente só vai falar do Tribunal de Contas da União depois que vocês aprovarem aquele parecer pela rejeição parcial ou então aprovação com ressalvas das contas aí do botão de se inscrever aí no canal, no sininho para receber as notificações. Lembrar também, o manual de debate político já está à venda. O link está aí na descrição para quem quiser adquirir. Está à disposição já autografado. Muito bem. Então, o Tribunal de Contas da União é um órgão importantíssimo para julgar as contas do Presidente da República. E por que está abrindo essa vaga agora? Na verdade, tem um ministro chamado Raimundo Carreiro. Esse ministro se aposentaria na aposentadoria compulsória, que é aos 75 anos de idade, depois da chamada PEC da Bengala. A PEC da Bengala estendeu a idade máxima para você ser um servidor público de 70 para 75 anos, justamente para impedir que... Foram dois argumentos principais. Um argumento casuístico, que foi impedir a Dilma de nomear mais ministro no Supremo, no seu segundo mandato. E um outro argumento estrutural, que é diminuir a pressão sobre o regime próprio de Previdência Social, sobre o regime dos servidores, que proporcionalmente paga muito mais do que o regime do trabalhador da iniciativa privada. Apesar de a gente ter diminuído essa distorção na reforma da Previdência, ela ainda existe. Muito bem. Ele se aposentaria só em 2023. Então, por que o pessoal já está quebrando pau em 2021 sobre essa vaga? Porque, por alguma razão, e eu imagino, ou por algumas razões, e eu acho que sei uma delas, vou falar aqui para vocês, Bolsonaro resolveu indicar o ministro Raimundo Carreiro para ser embaixador, aí sim, em Portugal. Para ser embaixador em Portugal. E aí, ele, claro, não pode ser embaixador e ministro do TCU ao mesmo tempo. Ele precisa ir para Portugal, morar em Portugal, exercer esse mandato de chefia de missão diplomática e sair do seu cargo. Então, abriu uma vaga extemporânea, fora do tempo, fora do que estava previsto. Por que o Bolsonaro nomeou ele para a embaixada em primeiro lugar? Para, em primeiro lugar, abrir uma vaga para o TCU e ele aumentar o número de ministros do TCU que ele tem. Hoje, o Bolsonaro tem minoria no TCU. Ele apanha nas decisões. Não tem um tribunal que passe pano para as decisões de má gestão da administração pública. E o Raimundo Carreiro, ele relatava, era um ministro que relatava, inclusive, um projeto de fiscalização, do qual eu sou relator na Câmara dos Deputados e aprovei para mandar para o Tribunal de Contas da União, né, um pedido de auditoria do cartão corporativo. A gente aprovou na Comissão de Fiscalização, né, um requerimento de fiscalização de auditoria do deputado Elias Vaz. Eu fui o relator. Nós aprovamos na Comissão de Fiscalização uma devassa, né, uma fiscalização, uma investigação sobre os gastos com cartão corporativo em 2019. Por que que eles foram tão altos? Por que que o presidente gastou tanto? Aqueles gastos estavam dentro do que a lei permite ser gasto com cartão corporativo? Ou não estavam? O tribunal, os técnicos do Tribunal de Contas fizeram uma fiscalização e essa fiscalização seria votada, né, tá em sigilo, seria votada e seria disponibilizada para nós, para mim, para os membros da Comissão de Fiscalização, seria disponibilizada no dia 1º de dezembro. Acontece que a nomeação do ministro já saiu e ele já tá indo para ser embaixador. Então a cadeira está vaga e quem assumir essa cadeira também deve assumir o processo que investiga e faz auditoria no cartão corporativo do presidente da república. Ah, agora eu entendi! Uma série de conveniências que levam o Bolsonaro a nomear o Raimundo Carreiro para a embaixada em Portugal. Muito bem, isso tá abrindo, essa vaga do Raimundo Carreiro é a vaga de indicação do legislativo, né, que não é o Bolsonaro que indica, mas é o parlamento que indica. A vaga no TCU sempre foi considerada ali um cargo honorífico, né? Por que um cargo honorífico, um cargo de honra? Porque é um negócio que você não exerce tanto poder político quanto um mandato parlamentar, né? Não tá em tantos holofotes, tanta relevância, né, quanto ser um deputado, um senador e tal. Sempre foi uma coisa mais apagada, mas ao longo do tempo, né, o Tribunal de Contas foi aumentando de importância, né? Por quê? Mudou a lei? Não, porque mudaram os costumes, né? O Tribunal de Contas acabou sendo muito mais atuante do que se imaginava. O Ministro do Tribunal de Contas acabou acumulando muito mais poder do que se imaginava. Somado a esse poder, a gente tem um salário superior a de senador e superior a de deputado. Senadores e deputados ganham 33 mil reais por mês, né, com os descontos, etc., mas 33 brutos por mês. O Ministro do Tribunal de Contas ganha 37, né, mais do que um parlamentar. Pra além disso, o cargo é vitalício, né, você não precisa disputar a eleição de 4 em 4 anos ou de 8 em 8 anos como um senador. Você foi nomeado uma vez, você vai ficar lá até você quiser, até quando você quiser se aposentar ou até se você tiver 5 anos de idade. Então, você vai nomear, sei lá, alguém que tem 50 anos hoje, ele vai ficar 25 anos no Tribunal de Contas. Então, parlamentares estão se matando. Você tem o líder do governo Bolsonaro no Senado, que foi ministro do governo Dilma. Veja só, o líder do governo Bolsonaro no Senado foi ministro do governo Dilma. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Tá lá disputando uma vaga na cadeira do TCU. Cátia Abreu, né, do MDB, que foi ministra da Dilma, ministra da Agricultura, senadora do MDB, também tá aí pleiteando, né, essa vaga no Tribunal de Contas da União. Antônia Anastasia, né, ex-governador de Minas Gerais, senador, né, pro Minas Gerais, também tá pleiteando essa vaga. E o que tá acontecendo é o seguinte, tá tendo negociação sobre distribuir emenda, né, ó, um senador chega pro outro e fala, ó, eu te ajudo com tal trânsito aqui no governo federal, se você indicar o meu nome pro Tribunal de Contas, né, o outro fala, ó, você é meu amigo aqui, eu tô aqui há muito tempo, há muitas legislaturas e tal, você já me conhece, você sabe que você vai ter acesso aberto ali ao Tribunal de Contas, né, vai ter um problema lá, precisa resolver, destravar uma obra e tal, você vai poder falar comigo. E tem também uma coisa curiosa, que é a guerra gastronômica, né, os senadores e os deputados que querem essa vaga no Tribunal de Contas da União estão oferecendo comida pros deputados, né, então é Cátia Abreu levando o quitute de pelotas lá pros senadores comerem, é aqui na Câmara dos Deputados, aqui na Câmara já teve, e eu já comi, por isso que, aliás, essa campanha do TCU precisa acabar logo, porque senão fica cada vez mais gordo. Queijo, goiabada, rapado, pé de moleque, linguiça, porca assada, sim, você acha que é só o eleitor mais pobre que se vende pela barriga? Não, deputado também, né, isso não é uma exclusividade, não é uma questão, a venda em troca de comida parece que não é uma questão socioeconômica no nosso país, é cultural, né, os parlamentares tentam conseguir a indicação, o voto dos outros, pra um posto-chave na República por meio da comida. Pois é, meus amigos, só pra vocês entenderem, né, a importância dessa vaga no Tribunal de Contas da União, os atores envolvidos e como, na prática, né, decisões tão importantes que afetam o nosso dia a dia são tomadas de maneira muito mais banais do que a gente imagina. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL